Ah, isso aqui tá gravando. O que que essa luz vermelha significa? Será que podemos seguir logo? Nós temos um caminho longo pela frente. Ah, claro, claro. Vamos por aqui. Bom, sejam bem-vindos a NinoCure 2 Revenant Kingdom. Já faz um tempo, eu sei. Então, para recapitular, hoje nós estamos na floresta do Mini Yoda que estava com certos problemas quanto ao líder de Gold Paul. Então, o que nós iremos fazer depois que pegarmos esse item nesse baú é ir para Gold Paul, tentar conversar com o cara lá que comanda tudo para parar de atazanar a vida dessa floresta e então podermos pegar madeira para o nosso reino. Espero que isso tenha esclarecido e feito vocês se lembrarem um pouco do que tinha acontecido no último episódio, que já faz um tempo. E agora sim, por que não pegar um pouco desses itens aqui? Pois já estão todos espalhados e é caminho de volta. Eu seria estupro se eu não pegasse, não tem por que não pegar. E agora sim. Eu não lembro se eu registrei o meu ponto aqui. Deixa eu ver. Eu acho que eu não tinha registrado. Tudo bem. E agora eu só vou salvar o jogo. E agora sim podemos voltar ao nosso caminho original. Que vai ser para Gold Paul, uma cidade bem longe daqui de onde estamos. Mas, sem dúvidas, é uma das minhas partes preferidas por causa da cidade em si. Vocês vão ver, quando chegarmos lá, não estamos tão, tão distante assim. Dá para ver ela ali de longe, brilhando. Mas, o mais importante de tudo, é que lá é tão bonito e me lembra tanto a China que... Oh, shit. Não, pera. Oh, shit. Droga, eu caí. Wait, what? Ele não... Ele não consegue vir para cá. Tá legal, calma. Você vai... Você está bugado, cara. Eu não acredito. Tá legal. Eu vou ter que dar uma volta nesse bicho. Eu não sei qual um, mas... Eu não tenho escolha, não é? Vamos tentar... Oh, shit. Cuidado. Dá licença, Evan. Vamos lá na parcimônia. Beleza, conseguimos. Nossa. O que foi isso, cara? Eu achei que não ia dar de jeito nenhum. E acabou o range dele. Eu sei lá, ele bugou. Enfim, vocês já estão vendo ali brilhando. Cara, que bonito. Aquilo não é Goldspawn. Eu achava que era, mas não, não é. Que bonito, cara. Me lembro um pouco... Harry Potter 1. Quando eles estão chegando de barco para Hogwarts. Não sei se vocês lembram ou se vocês viram, mas... Tem um item ali. Eu quero muito pegar aquele item. Eu preciso de um barco. Urgente. Por hora, enquanto eu não tenho... Vamos apenas caminhando mesmo. E tentar evitar algumas batalhas necessárias. Eu provavelmente vou ter que upar. Então... Talvez eu aceite algumas brigas. E talvez eu corte algumas outras. Até eu ter um nível decente. Estamos em nível decente, então... Teoricamente, essa batalha vai ser bem fácil. Até mesmo para o Batsu. Que minha nossa, cara. Como é legal jogar com esse cara. Ele tem uma... Ele tem uma física tão legal. De se controlar. Embora ele tenha tomado uma surra agora. Eu não tenha percebido. Tudo bem. Eu tenho que me lembrar que estamos no hard. E qualquer dano que eu tomar aqui pode ser fatal. Então... Cuidado, Evan. Dê o seu melhor para desviar. Enquanto você ataca esses caras... Bom... Essa foi um pouco, muito pouco. Vocês viram aquilo? Eu acho que sim, mas... Oxi! Não! Cuidado, Evan! Vamos lá. Foca nessa daí. Ih! Boa, Batsu! Isso é para você aprender a não brincar com o futuro rei. Tudo bem. Estamos quase terminando isso daqui. E é... Eu acho que eu vou ter que cortar. Upar um pouquinho. Porque as coisas não estão sendo mais fáceis do mundo. Então... Eu vejo vocês logo. Tá legal. É hora da batalha contra esse cara que vocês estão super ansiosos já há um tempo. Para ver, talvez. Eu com certeza estava. E ele é nível 18. Eu estou nível 21 agora com o Roland. Então deu para ver que eu upei para caramba. Mas ainda assim... Para um monstro desse patamar... A gente vai tomar bastante dano só para estar no nível hard. Então eu tenho que tomar cuidado de qualquer jeito. Embora eu dê um dano interessante... Ainda assim... Qualquer hit aqui pode ser fatal. Então vamos tentar não correr para cima dele, Roland. Por favor. E gastar o mínimo de mano possível. Enquanto eu posso usar os meus golpes. Para carregar um pouco do meu especial. Então... Oh shit. Calma. Cuidado. Ele vai atacar de novo. O Drogo Evan. Ele está nas últimas. Aguenta firme o futuro rei. Vamos usar esse daqui. Porque esses Wigglins... Eles são muito poderosos mesmo. Eles são a maior forte de dano que a gente tem, para falar a verdade. Nada se compara ao dano que eles dão. Nem a gente em si. Mas tudo bem. Vamos usar... Oh shit. Eu estou começando a gostar dessa habilidade. Embora ela consuma bastante mana. Ela tem dado bastante dano também. E ela... Permanece dando dano por um certo tempo. Mesmo depois de ter dado a espadada. Então eu acho que ela é worth... De tentar ficar spamando. Agora o Batsu talvez consiga dar um pouco de dano. Ele está com pouca mana. Então eu não sei se eu vou conseguir fazer o que eu quero. Mas... Só de girar... Oh droga. Eu não consegui porque ele foi cancelado. Tudo bem. Ele está chegando com o terço da vida. Aliás, o quarto da vida. E... Isso é bom. É um bom sinal. Ele já está quase morrendo. E até agora não morremos nem um pouco. O Batsu está nas últimas. Mas o Evalon já está bem recuperado. Assim como o Rolas. Eu só tenho que tomar cuidado para não tomar uma patada desse bicho. Porque... Sério. Se ele me acertar um golpe. Eu posso literalmente tomar hit kill. Pelo dano desse cara. Se eu fosse nível 18. Eu realmente tomaria hit kill. Sem sobras de dúvidas e qualquer hit. Mas esse cara já era. E assim nós upamos o Evalon para nível 21. Beleza. Foi uma batalha difícil. Eu tenho que admitir. Mas... Conseguindo desviar de tudo. Torna as coisas um pouco mais fáceis. E um pouco menos... Emocionante talvez se assistir. Mas foi bem legal de jogar. Enfim. Agora eu vou até Goldspaul. Que é bem longe. Então eu já volto. Aqui estamos finalmente em Goldspaul. Que por fora parece algo muito pequeno. Um castelo na verdade. Mas é uma cidade. Confia em mim. E ela... É uma cidade das mais bonitas que tem. Minha nossa. Eu soube que Goldspaul era chamativa. Mas... Caramba. Bem bonita, não é? Eu sinto que eu vou gostar desse lugar. Os cassinos daqui fazem uma fortuna com os forasteiros que vêm e passam por esses portões. E vai tudo direto para a bolsa do governo. É propriedade estatal, entende? Então o governo administra os cassinos, hã? Mas é melhor encontrarmos os Pagnécios. Sim. E eu vou perguntar muito calmamente pra ele. Ele vai entender e devolver a floresta. Embora... Eu não saiba por onde procurar por ele. Ele deveria estar naquele castelo enorme lá no fim da cidade, não é? Aquilo parece o lugar onde o grande governante moraria pra mim. Parece um bom lugar pra começarmos procurando. Vamos direto pra lá e ver o que achamos. Ah, eu tô finalmente andando nesse lugar, cara. Tudo que eu tinha visto até hoje foram vídeos. Mas eu não sei por algum motivo esse lugar me traz tanta calmaria e... Eu não sei. Bom, vamos falar com esse carinha aqui. Ele tava no portão, ele deve saber de alguma coisa. Então, você acha que é digno de conversar com o Longman? Isso requer muita coragem. Afinal, eu sou o cachorro mais legal daqui de Grupal, sabe? E... É, bravo do jeito que você é. Você não parece ter muito jeito com batalhas. Se você quiser que eu te treine, você deve voltar com algumas vitórias no bolso. Ah... Não, obrigado. Digo... Ah... Eu acho que eu tenho jeito com batalhas, sim. Eu não preciso de você ir me ensinando. Mas, bom... Aqui estamos nós, em Grupal. Minas... Meu Deus do céu, eu já disse isso um milhão de vezes, mas eu tô muito animado. Ah... Esse cheiro... Parece que tem alguma coisa muito boa aqui, não é? Apenas um aviso. Tome cuidado com os pratos chamados Vulcão dos Vitoriosos. Ele é extremamente apimentado e vai fazer sua boca queimar como a de um dragão. Ah... Valeu, eu acho. Eu não me dou muito bem com pratos apimentados mesmo. Eu agradeço a sua dica. Até mesmo, o cliente gourmet mais dedicado como eu não agotou uma tijera inteira. Acredite. Eu tentei. Tudo bem, cara. Pode deixar. Eu não vou me meter nesses pratos apimentados. Eu não sei nem como é que eu vou comprar alguma coisa aqui. Não deve dar no jogo, mas enfim. Uh... Será que é uma loja de armas? Eu vou usar só pra vender, porque eu sou o tipo de cara que gosta de pegar os itens dropando. Geralmente. Se não, em 100% das vezes, eles são mais raros dropando do que comprando. Então... É, eu vou contar com a sorte dessa vez. Por que não? Estamos na cidade do cassino. Por que não começarmos aqui contando com a sorte, apostando tudo? Tudo bem. Eu só vou vender mais algumas coisas. Burning Axie. Eu acho que eu não vou precisar. É... Eu vou fazer um corte. Eu vou levar muito tempo aqui pensando no que eu vou querer ou não. Ok. Fiz uma graninha boa e agora vamos continuar até o caminho daquele castelo. Por que não? E... Oh, pera. O que é esse daqui? O que é o... Eu não confio muito nessas coisas de sorte. Ainda mais nessas pessoas que vivem numa cidade onde azar pode ser o seu fim. Até mesmo se você for um visitante. Então, eu não ficarei nesse hotel. Eu não sou tão estúpido assim. Mas... Bom, parece que estamos chegando perto de onde é aquele castelo. Talvez... Olha só pra essa entrada, cara. Eu esqueci o nome desses caras. É... Durama? Eu acho que não... Eu não tenho certeza. Eu posso estar certo. Eu posso estar errado. Eu espero estar certo. Se eu não estiver, eu sinto muito. Vocês podem corrigir nos comentários, mas... Uou. Olha só pra essa vista. Você está mostrando tudo que está lá embaixo, cara. Eu sei... Eu me impressiono fácil. Eu acho. Eu acho que vocês já perceberam isso, mas... Ah... É tão... Tão legal jogar esse jogo. Finalmente. Depois de tanto tempo apenas apreciando de longe. Que... Eu não tenho palavras. Eu não tenho palavras. Só vamos... Uh, peraí. Esse daqui não é o castelo ou é? Ah, é sim. Ok. O que é isso? Que barulheira toda é essa? Eu me pergunto. Parece... Algum tipo de festival. Oh... Uou. É aquele cara do... É aquele cara do hotel. What the hell? Vocês chegaram bem na hora, meus amigos. Hoje é o dia em que o dado da Dama do Destino irá decidir os impostos do próximo mês. Pera aqui. What? Se ela acabar rodando um, nós não iremos pagar impostos sequer. É sério? Quase nada? Minha nossa. Nos últimos dois meses ela rodou um seis. E o que aconteceu, então? Os impostos aumentaram em seis vezes. Uou. Você só pode estar brincando. Como que vocês aguentaram isso? É difícil, jovem garota. Mas tais são os caprichos da sorte. E sem sorte, o que seria de God Paul? Embora, tirar um não seria nada mal. Aumentaram as impostas baseadas em rodar um dado. Isso não é um pouco... Irresponsável. Esse é o nosso jeito. E além disso, não parece um pouco divertido confiar na sorte? Em um local onde todo destino é confiado em apenas um rolar de dados? Até mesmo nossos julgamentos criminais são dessa forma. Culpado ou inocente, isso é decidido pelo rolar de um dado. Uou. É sério isso? Mas isso parece muito irresponsável. E de fato é. Mas aqueles abençoados com a sorte não tem o que temer. Ah, o Mestre Pugnasius está aqui. A cerimônia está começando. Oh, Deus. Eu não sei. É o último, é a hora. Qual número você tem? Ou não sei. I can't hardly bet in luck. She's. Maria de sorte. May luck be on our side this month. O que? O que? Os impostos serão aumentados em seis vezes este mês. Apertem os cintos e confiem na madame da sorte, queridos cidadãos de Gold Paul, e tudo ficará bem. Outro seis, eu estava certo de que nossa sorte havia melhorado. Ah bem, o que fazer quando se confia tanto assim na sorte, se é isso que ela quer? Mano, mas que palhaçada foi essa? Então, aquele foi o mestre Pugnacius? É, e se o que aquele garoto disse for verdade, então ele tem rodado o número seis nos últimos três meses. Mano, isso não tá certo, não é? Deve estar armada essa coisa. É, mas não vamos chegar muito longe e fazer acusações sem provas, garota. É melhor irmos ver um homem pessoalmente. E ele está naquele prédio, não é? O grande salão real. Cara, mas que palhaçada, qual o problema dessa gente? O dado claramente ia cair no cinco. É, qual é dessa estátua? É sério, eu juro pra vocês. Eu odeio esse tipo de coisa, mas... Apenas aqueles com alguma coisa aqui podem entrar. O Nial nos enviou. Nós temos uma coisa muito importante pra falar com o governador. O mestre Pugnacius está ocupado. Ele não vai ver ninguém hoje. Mas... É importante. Ele não vai ver ninguém hoje. Ah, droga, sério? E que tal se decidirmos isso jogando dados? Deixe o destino nas mãos da sorte. Um jogo de dados. Muito bem. Se vocês vencerem, eu darei essa audiência. Se perderem, terão o que me pagar. Eu acho que podemos aceitar esses termos. Excelente. Eu dei a preparar tudo. Voltem para cá quando tiverem o dinheiro pronto. E falem comigo de novo. O que você pensa que é? Você acha que eu não tenho dinheiro aqui pronto pra falar com você? Cara, por favor. Eu sou o rei de Zinglondel. Eu não estou nem aí se eu sou o ex-rei de Zinglondel. Eu tinha uma coroa e é isso que importa. Eu posso facilmente vender ela e ficar milionário. Vamos lá. Vamos ver qual é desse jogo de dados. Nós iremos jogar vermelho e preto. Um jogo que usa três dados. Eu irei jogar dois dados e você vai confirmar os números que rolaram. Então você irá escolher se o terceiro dado irá trazer um número acima de onze ou menor do que ele. Ok, parece fácil. Se você acredita que será acima de onze ou igual, você pode chamar de vermelho. Se não, se for menor do que onze, preto. Entretanto, quando três números estão rolados, ou os três, não sei, o vermelho e o preto se tornam... Hã? Digo, esqueça, isso faz todos os três se anularem. Ou então, apenas um irá contar como vermelho e o outro será um total de dezoito. Ou os três, seis, irão contar como preto. Se vocês tiverem entendido, apenas prossiga. Eu... Eu entendi. Eu com certeza entendi. Essas parecem regras bem justas. Não parece nada contra o nosso favor. Na verdade, é o nosso favor, na verdade, né? Muito bem, então. Acho que vale a pena apostar uma grana aí, garoto. É, digo... Tá do nosso lado a sorte. Porque temos mais chances de vencer. Se você parar pra pensar... Nós temos uma maior variedade de números que podemos escolher para o nosso lado, então... Eu acho que é no vermelho... Eu acho que é no vermelho que eu tenho uma maior variedade de números. Enfim... Bom, vamos começar agora. Eu iria começar rolando os primeiros dois dados. Nada a ver. Ahn... Um e seis. Ok. Então deu sete. Eu tenho que escolher entre o número menor do que onze ou maior do que onze. Vamos lá. Então o total é sete. Vem. Você vai chamar vermelho ou preto? Vermelho é maior do que onze e o preto é menor do que dez. Eu acho que eu vou pelo menor do que dez. Hum... Não, né? Já tirou um do menor do que dez. Vamos no vermelho. Que é acima ou igual a onze. Cara, eu espero fazer a escolha de acertar isso. Eu tô um pouquinho receoso, mas... O preto parece que tem mais chances de acertar. Porque é de dez a menos. Se tirou sete, então temos nove chances. Enquanto o onze ou maior tem... Eu acho que menos. Tem... Onze, oito... Tem sete chances. Aliás, não. Tem oito chances. E aqui nós temos nove. Então... Não, é nove pros dois. Eu não sei! Bom, vamos deixar o dado final decidir. Por favor, por favor, por favor. Ué! What the fuck? Não! Deu treze! What the hell? Isso foi muito roubado. Vocês viram isso? Não é possível que ninguém reparou nisso. Eu venci. Não, você não venceu. Você trapaceou, cara. Ah... Ah, não. Nós perdemos. Joga de novo! Hum... Minhas condolências, jovem rapaz. Hum... Será que você consideraria... Jogarmos outro round? É. Vamos lá. Certamente. Um homem que é homem. Gol de pau. Aceita todas as... É... Aceita todas as dívidas que aumentam. É claro. Ficaria feliz em proceder. Sim! É claro que sim! Vamos jogar toda a nossa grana nisso aqui, Evan. Hey! O que você está fazendo, Evan? Cala a boca, Roland! Vai lá, meu filho. Você consegue. Dá uma sorra nele. Eu vou tentar. Pode deixar comigo lá. Sim! Eu ia começar rolando dois dados. Tudo bem. Manda ver. Rola esses dois dados. Aham, aham, aham. Um em um. Não tem como isso ser um outro um. Tem que ser maior do que três. Certo? Muito bem. Certo. Entendi a sua regra, meu amigo. Então, ou vai ser apenas um um, ou acima de dois vence. Eu tenho literalmente 15, 16, 17, 18, 15 chances de acertar isso. Enquanto no outro eu teria apenas uma chance. Então, por favor. Esse foi perfeito. Não tem como eu ser tão azarado assim. A não ser que isso realmente esteja sendo roubado. O que foi roubado? Isso tá roubado! Blizzard! Qual o problema do seu jogo? Ó, tá real. Que descarado, velho! Que dano ridículo! Ah, porcaria! Mas você tá conseguindo, garoto. Tá chegando lá. É apenas continuar apostando. Ai, meu Deus, sério. Bem, você já teve bastante. Se quiser continuar, sua dívida é só irá aumentar. Claro, eu não tô nem aí, mano. Eu não tenho dinheiro mesmo. Eu não ia te pagar em nenhum momento. Vamos lá, mais uma. O Roland tá como? Isso não vai dar bom. Tudo bem, vamos lá, mais uma vez. Só pra ter certeza. Nunca se sabe, né? 6 e 6. De novo, mesma situação. Apenas um número que é o 1, né? 6 e 6, 12. É, apenas um número pode vencer isso. Pro outro lado. Então, eu tenho muito mais chances de vencer isso daqui. Tipo, é disparado a mesma coisa da última vez. Mas... Ai, eu posso tentar. Vamos lá. Se eu fosse vermelho, o 5 ou o menor venceria. Eu vou de menor chance agora. Só por causa disso. Eu imaginava que isso fosse acontecer. Então, eu vou jogar pelo número que é menos favorável pra mim. Pra ver se eu acerto. Então, você não pode estar brincando comigo. Eu não acredito nisso. Wtf, esse jogo tá realmente... É um jogo, não é aleatório em termos de... Ah! Se você jogar na maior chance, você com certeza vai perder. Não! Ele realmente tá me fazendo perder de propósito. Não! Você não vai conseguir mais, Evan. Desiste! Tá falando sério? Você vai ser tão estupro assim, Evan. Desista! É, eu sei. Mas... Eu tava indo tão bem... Foram três derrotas. Mas que pena. Agora você deveria pensar que... Agora sua dívida deve ser de 10 milhões. O quê?! 10 milhões?! Seu cachorro! Você disse que era apenas 100 em um minuto atrás! Quer dizer... É... Mil! Eu avisei, não avisei. Isso dobra tudo. E se você continuar perdendo, sua dívida também. Depois de cada derrota, aumenta em... 100 mil?! Wtf! Só que... Você não explicou isso antes! Como que era suposto eu saber isso?! Você mencionou da dívida, mas não da quantidade? Eu não diria que isso foi exatamente uma informação consenso. N... Nós... Não temos... Nem... Próximo disso tudo. Muito bem. Então... Vocês parecem ser confiáveis. Eu irei deixar pagarem sua dívida depois. A gente parece confiável pra você. Tudo bem, então. Eu só vou dar um fora da... Uuuuuh! Wtf! Wtf! Não fique alerta. A criatura vai te deixar quando a sua morte é feita. A cara da derrota... O que nós vamos fazer agora? Não chegamos nem perto de conhecer o Pugnacius. E agora temos uma dívida de 10 milhões de guilds pra aquele cara. Ah! Uau! Sério que você vai ficar falando isso? Ah! Cala a boca, seu pássaro estúpido! Uau! Céus! Parece que metade da cidade está em dívida também por ter tantos pássaros soltos por aí! Então... Enquanto aquele jogo de dados... Eu acho que não deu para não reparar que havia alguma coisa estranha em como o terceiro dado se movia. É! Eu reparei isso também! Eu estava pensando exatamente a mesma coisa! Ah! É sério? Eu nem reparei! Eu achei que eu estava indo tão bem! Ah! Eu estava tão entretido com o jogo que eu nem percebi também! Hahaha! Eu não ficaria surpreso de que há alguma coisa a mais naquele dado que os olhos não podem ver. Aquele bobalhão disse que eram dados especiais, não era? A pena é jeito do patamar dele, podiam usar, não é? Se pudéssemos colocar as nossas mãos em um desses dados... Talvez possamos encontrar o jeito de como eles estão trapaceando. Por que não damos uma olhada no cassino? O governo administra ele, certo? Então deve estar cheio de empregados lá. E dados! Falou e disse! Hum... Conta comigo! Vem então! Parece que temos um plano! Você me ganha! Você me ganha! Eu espero não ter que aguentar esse cara! Hahaha! Meu Deus! Ele vai realmente ficar nos seguindo aqui no jogo! Que legal! E ao mesmo tempo não estou legal! Bom... Parece que no próximo episódio então... Nós temos que ir para o cassino! O meu lugar preferido em todos os jogos de RPG que eu jogo! Então... Nesse jogo vai ser diferente! Eu estou muito ansioso para ir para lá! Espero que vocês também estejam! Então... Fiquem comigo! Para o próximo episódio de Nintendo Queen 2 Revenant Kingdom! Onde iremos apostar a nossa sorte! No local! De maior azar do mundo! Eu sei! Parece um pouco... Ironia mais! Vai ser legal! Eu juro! Bom... Eu vejo vocês no próximo episódio! Assim que eu conseguir... Subir nisso daqui! E conseguir uma... Eu não consigo subir nisso daqui né? Eu quero uma boa visão desse lugar! Olha só para isso! Essa cidade é tão linda! Ok! Tá legal! Ah... Como é que eu termino isso agora?